Gente, falar hoje um pouco sobre uma história que Maria Padilha nos contou, que eu acho que é benéfico para vocês, sobre a liberdade, sobre a liberdade e o quão a gente não usa tanto essa ferramenta, porque a gente é manipulado por uma sociedade hipócrita. Se imagina assim, gente, a pessoa vai lá e te coloca dentro de uma gaiola. A gaiola é o reino que eles acham que você tem que viver. Você pega, por exemplo, um pássaro. Às vezes a pessoa coloca um pássaro dentro de uma gaiola e vai falar assim, nossa, como ele está feliz ali, voando, cantando. E o pássaro sabe do dom que ele tem da liberdade. Então, quando o pássaro está cantando em uma gaiola, gente, ele não está cantando para te agradar. Aquilo ali é a raiva dele, é o desespero. O canto do pássaro representa ele movimentando e mostrando que ele quer a liberdade. E muitas das coisas acontecem na vida de muitas pessoas por achar que tudo tem uma regra. Você tem que seguir o que tal fulano falou, senão a sua vida não vai para frente. Ou é ele que tem que ditar a regra de como você agir. E hoje você pega muitas pessoas com ansiedade, depressão. Ansiedade e depressão linkam muito a história do pássaro. Esses acessos, esses sintomas que a ansiedade tem, a depressão, a tristeza, a ansiedade de deixar muito agoniado. Nada mais é, gente, do que um sintoma de você querer gritar, de você querer expressar aquilo que você tem vontade. Você é um ser humano, gente, que veio com um dom de expressar. Você tem um dom próprio, que só você tem. E a sociedade hoje te reprime, né? Te reprime na vida amorosa. Porque às vezes você tem que fazer tudo o que uma pessoa quer para você ser bem vista aos olhos dela. Te reprime na espiritualidade. Se você não seguir uma regra, se você não seguir um dogma, um fundamento, você está condenado a ter os seus caminhos fechados. Então ter sempre alguém querendo levar vocês ali para a gaiola, né? É o que Maria Padilha falou ontem. Ele falou, e a nossa missão de Exu e Pombagira é acordar vocês, né? É limpar esse olho embaçado que a gente tem para mostrar para a gente, né? Que a gente é capaz de viver uma vida quando a gente vive a nossa vontade, né? A vontade com coerência, não para prejudicar, mas a vontade de poder se expressar, né? E a maioria das repressões do ser humano hoje, onde está dando todas essas coisas de ansiedade, vem do que? De você não poder ser você mesmo. Porque uma sociedade hipócrita condena isso. E é isso que o plano vem mostrar. Gente, sejam livres no seu espiritual, na sua vida e sejam vocês, tá? Muitos problemas vão sair da sua vida sendo vocês. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, curte para que o YouTube entregue para mais pessoas que queiram se libertar dessas prisões da religião. E dúvidas que vocês tiverem, gente, perguntas, deixem aí nos comentários que a gente vai ter o prazer aqui de responder todos vocês. Exatamente. Salve o clã. Salve o clã. Salve a espiritualidade livre. E axé. Axé.